O melhor investimento que nós podemos fazer é na nossa educação. Depois eu procurava algo que me desafiasse. Eu sou movido por desafios, eu preciso de desafios. E a área das tecnologias de informação é uma área que está sempre a evoluir. O conteúdo do programa pareceu-me bastante bem, era bastante completo, era bastante exigente e um grande desafio. Nós temos acesso a formadores excelentes, de topo, que nos ajudam e que nos sabem e conseguem passar uma visão muito prática do dia-a-dia, do que é o dia-a-dia desta indústria. Porque são formadores que não são apenas teóricos, eles continuam no ativo. Então temos toda essa visão e isso é muito importante. E espero coisas muito boas depois no final deste curso. E o facto de nós termos o estágio logo a seguir à formação, de nos introduzir logo no mercado de trabalho, é muito bom. Não há segredo. É trabalho, é muito intenso. Mas sempre nos avisaram disso logo desde o início. A única limitação que eu vejo somos nós próprios. Se nós conseguimos abrir a nossa mente e começar a pensar fora da caixa, nós conseguimos deixar a nossa marca. E aí